Oruyana fuma inoruma chakabe Dirikora fuma na dirima chakabe Sokama kiritama imievo mia boyo Latibitu sete tamo na perekae Oruma balabi e tamo na perekae Oruyana fuma inoruma chakabe Dirikora fuma na dirima chakabe Música 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 Amém. 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 Ele não vive em vaca Apolo Big muster Na repos chief Jackie Legos Iba o Pudumbo Legos Iba o Pudumbo Bodyô, 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 bodyô If he é minho pego, big ben, chuchus, men, moua, pedi chuchu Nela, Iba, Iba O que é isso? 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 O que é isso?